Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar para vocês mais um review de Web After High e hoje eu vou mostrar minha Melody Pie por customizada. Bom, vamos começar. Eu pintei os fones dela de prata a pulseira também aqui no coladelo eu pintei a nota musical de preto e a parte de cima de preto podem ver aqui que eu pintei essas partes aqui na jaqueta com o mesmo prato que eu usei para pintar o fone eu fiz essas luvas de tecido eu me baseei na Monserray que eu tenho a Halloween de 13 Desejos eu peguei aquela parte de cima da meia tentava fazer a meia para ela eu coloquei no meu usar mesmo eu peguei e costurei e fiz essas roupas aqui na bolsa dela eu não fiz muita coisa só pintei a bolsa de trás de roxo aqui atrás eu não fiz nada aqui no rosto dela eu pintei o olho dela aqui de marrom que vem roxo com lilás mas não façam isso gente ok eu fiz porque eu tenho um pincel muito fino e porque estava escondido da minha mãe eu fiz rapidinho para ela não me matar só por isso que eu fiz ok não façam isso mas ela ficou bem bonita de olho marrom dá mais destaque oi voltei estava esfriando veneno aqui em casa tenho que combater os rica-vírus voltando aqui no cinto ele veio todo preto primeiro pintei ele de prata e só fui pintando aí depois pintei as notas musicais com o meu amarelo porque o meu amarelo é meio fluorescente assim, igual a blusa aqui atrás aí eu fiz a minha calça preta o desenho é meia cinza só que eu não queria então eu fiz preta aqui no sapato eu fiz detalhes pratas e roxo não sei porque eu não queria que a hora estivesse roxo porque se eu colocasse o amarelo ia ficar muito muita informação mas se eu usasse um vinho também não achei legal até mesmo aqui no cabelo dela eu só fiz caixa nessas duas mechas da frente mas como dá pra ver caiu tudo é uma coisa triste fazer caixa aqui atrás eu não fiz caixa também se fizesse eu ia estar chorando agora que não ia cair aqui a franjinha dela e é isso da Melody que eu te amo pra mostrar pra vocês pessoal eu espero que tenham gostado não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like me ajuda muito beijos e galera tchau 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 Obrigado.